Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente. Nosso café da manhã. Vou fazer vontade para você responder. E controlar o tamanho. Bem saudável, né? Quase sem glúten. Quase. E sem lactose. Sem lactose é sério. A ideia é trazer como que o esporte. Nesse caso é mais um esporte. Como que ele, de certa forma, está conectando a gente. Vamos falar de nós três. Com Deus. Então, tipo, eu ainda tenho, vamos falar assim, tenho, né? A gente faz a oração, que nem vocês viram no vídeo. Mas eu ainda sou um pouco teimosa para, vamos falar, me entregar totalmente a isso. Ela tem as percepções, algumas coisas assim. Mas eu sou mais teimosa mesmo. Até mesmo no dia a dia, assim. Aí eu sofro com ela. Aí eu vou pedir para eles, né? Para o Lucas, que já fez o Iron. E ele relata, assim, que a parte do Iron, no esporte mesmo, tem esse contato, assim, que ele pratica, assim. Mas eu acho que eu tenho que continuar tomando café, porque eu estou com fome ainda. E ela tem que contar o que aconteceu hoje de manhã. Eu acho que é isso que você tem que contar. Eu acho que eu estou com fome ainda. Ah, hoje de manhã a gente foi praticar corrida lá no lago, né? Nosso lindo lago. Aí a gente estava e eu vi o Lucas corendo junto. Aí ele sempre me faz ir mais rápido ou pensar em maneiras de como ser mais fácil. E o que eu falei para pensar aqui? Acessar a energia do espírito? Sim, em forma de música, de louvor. Aí chegou num ponto que a gente ficou bem teimosa com ele. Por quê? Ela só falou uma frase que faz totalmente verdade, que é cuidar da minha vida, porque eu prestei atenção em... Gustavo, que estava passando de bicicleta. Aí eu fiquei meio teimosa. Aí eu fiquei meio teimosa, fiquei para trás. E a gente faz o maroto, né? Praticamente toda vez o mesmo surpito. Aí hoje eu decidi virar para o outro lado. Para quem não entende o alemão, ela ficou motze. Fiquei emburada, vamos falar assim, em português. E adivinha. Daí eu fui fazendo arota e chegou no arotatório e falou assim, você vai fazer arotatório e vai em direção a ela. Quando ela viu que eu ia me encostar perto dela, ela mudou arotatório. Daí eu falei, pá, estamos casados, né? É uma aliança, o significado disso é errado. Não é só quando as coisas estão boas, né? Quando as coisas estão ruins, isso é uma aliança, né? Então às vezes você está ligado a Deus e você acha que só vai acontecer coisas boas. Porque você entra no julgamento. Então você julga o que é bom e o que é ruim. Ou, em outras palavras, o que é certo e o que é errado. Mas na mão de Deus não existe isso. Porque naquele momento que você está passando o deserto, né? Na vez que você já ouviu o deserto, é o lado que você não gosta. É o lado do crescimento. Então, pelo fato da minha amada que recebeu o que precisava receber naquele momento, deu aquele pequeno deserto, né? E como a gente está casado, a gente tem que entender essa etapa. Aí eu fui em direção a ela e fomos caminhando, né? E aí eu fui cantando, é... Deixa queimar, deixa queimar... É um louvor aí pra deixar queimar, queimar... Essa parte do motze, né? Era a ideia, né? Porque a pessoa fala, é isso, é deixa queimar... E dando risada, né? Então muitas vezes quando você se é casado, namorado ou juntado, você tem que lembrar esse momento. O momento que você sempre gosta de estar junto é quando está tudo certo. Quando não está dando certo, o que você faz? Essa é a atitude que você tem que pensar e ele é pensar. Às vezes o relacionamento de vocês não está dando certo, porque na hora que alguém precisa tomar a atitude, que sempre é o homem que tem que tomar esse tipo de atitude, porque o homem é mais a razão, né? A mulher sempre foi mais emoção. Aí essa é a chave. Por isso que muito relacionamento não dá certo. Não estou falando que o nosso orçamento é mil, maravilha, muito pelo contrário, muito dificuldade, né? Mas é essa a fase que a gente cresce o orçamento, a gente sobe no dedalzinho até chegar a idade que, né? Nós memorei tudo, vamos subir muito legal, né? Mas continua na parte que... Deixa queimar! Aí tem uma coisa muito magnífica lá que ela acabou falando, né? E eu acho que é isso que ela quer compartilhar. Eu acho que essa é a chave do dia mesmo, assim. É uma coisa que o esporte acaba causando as nossas vidas, impactando. Só que você tem que estar atento a isso. Então, continua. E a gente estava fazendo sempre o mesmo circuito. E toda vez o Gustavo estava andando de bicicleta. E ele, tipo, quando a gente passava em certo ponto, a gente se cruzava. Aí, quando eu mudei a rota e fui dar uma volta diferente, aí o Lucas perguntou... Não é? Ah, tá, desculpa. Cadê o Gustavo, né? Daí eu acabei falando assim... É, mas eu mudei a rota, a gente se desencontrou. Aí eu, na hora, não me toquei nisso. Daí o Lucas falou... Pensa no que você acabou de falar no código. Que a gente fala em códigos, assim. Umas chaves, assim, uns detalhes. E daí... A gente fica pensando, né? A gente muda a rota. Às vezes, tipo, por... Ali foi uma besteira minha. Algo que eu não gostei. Eu vou falar assim... E depois afeta, tipo, outra pessoa, né? Que, no caso, aqui foi o Lucas. Foi ele. Eu mudei a minha rota. Sim. Então, a nossa... Não afetou. Afetou o Gustavo. Por quê? Porque ele não encontrou mais nós. Nós sempre vamos mudar juntos. Nós estamos casados. É uma aliança. Onde é que você for? Eu vou. Entendeu? Aí, às vezes, justa a pessoa ali... Uma atitude... As pessoas boas saem da nossa vida, né? Às vezes, você não tá entendendo. Ah, tá. Beleza. Mas a questão é o seguinte. Às vezes, pessoas boas vão entrar na sua vida. Você sente no coração que você tem que ir pra aquela direção. Tá seguindo. E por causa de uma besteira. Por orgulho. De qualquer coisa. Eu vou falar, é orgulho, né? Que aconteceu ali. Simples, orgulho. Normal. Mudou a rota. Só que tem outra chave no meio. Que é o seguinte. Por mais que você mude a rota, você tem a chance de voltar novamente a rota e encontrar. Só que daí vai vir o tempo. O time. O time desencontrou. Aí você vai ter que ter a fé. Vai ter que ter a perspectiva. Vai ter que ficar ali. Continuando nessa mesma rota pra dar o tempo de novo de encontrar. Mas, talvez, por exemplo, ali no caso, não seria mais o Gustavo. Deus vai mandar outra pessoa. Que vai encaixar nessa rota. Então, por isso, muitas coisas na vida, vocês... Talvez não tá acontecendo o que você gostaria. Porque você tá mudando a rota. Quando ela vai se alinhar, vem o deserto. E quando vem o deserto, você... Pô, eu não quero deserto. Né? E sai. E aí, isso. Eu acho que foi compartilhado o dia, né? Aí, eu sei que se você gostou do vídeo, né? Vou já entrar de recente. Talvez, sei lá, é o primeiro vídeo dela, né? Não tenha as malícias. Se você gostou e quer que nós continue compartilhando uns dias especiais. Que acontece esse tipo de dança de chave. A gente pega e compartilha com você. Porque o intuito que ela tá fazendo, que é o chamado dela, é compartilhar a vida normal. Sem... Sem máscara. É isso que acontece. Eu estava testemunhando aqui. O café nosso é isso aqui. É ovo pão dourado e uma fruta e pronto. Essa é a nossa vida. Nós não... Não entendemos coisas pra postar no Instagram pra aparecer alguma coisa. Porque caiu a... Vou falar assim... Caiu o sedimento na sabedoria. Acredito aqui que ninguém gosta de ficar muito no Instagram. De ficar postando as coisas. Porque tem aquela coisa de... A pessoa ficar muito ligada no Instagram. Só que... Vamos falar assim... O mal tá usando muito Instagram pra isso. E pra fazer o mal. E por que as pessoas do bem não tão usando o Instagram pra fazer o bem? O bem é mostrar a nossa vida pra você entender que... Relacionamento tem crise. Entender... Tentar entender o significado da aliança. Talvez você entende o significado da aliança, mas você não é capaz de exercer a aliança. Você não dá o passo da aliança. Quando você começa a entender, já é uma coisa. Já vem o sedimento. E a outra parte é você pegar e punhar em prática. Então a aliança no seu dedo é pra lembrar o que você fez e o compromisso com a sua esposa. Ou com o seu marido. E com o seu chefe, né? A gente brinca na verdade. O chefe pra você entender o Deus. Por que você tá chamando o Deus de chefe? Porque é mais... É mais forte. Você começa a entender na sua vida que quem manda é ele. Tenta ir pro lado oposto que ele pediu pra você ver. O que acontece na sua vida. E às vezes na sua vida você está, infelizmente, indo pro lado oposto. E daí vira um deserto e você não quer sair do deserto por causa do orgulho. E vai só a ladeira abaixo. Mas eu tô falando demais que é o vídeo dela. Agora, só aproveitando que o Lucas falou de ir e conta. Você tem uma experiência, uma breve história sobre isso, né? De ir e conta. Se vocês querem saber a história do Gustavo, é o próximo vídeo. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.